Fala galera, tá começando mais um vídeo e Carol Sevilha em entrevista fala que Soiluna pra ela não é uma sombra E que ela não se incomoda que vocês falem de Soiluna E também Rogério, né, confirma em seus stories do Instagram que não tem namorada e que não está apaixonado Cada uma, bom Bueno, agora vamos falar primeiro aqui de Carol Sevilha, né, como eu já disse, ela estava em entrevista E ela afirmou que não se incomoda como, tipo, que a galera fique falando de Soiluna E que Soiluna não é uma sombra para ela E que ela fala aqui também que está muito agradecida por esse projeto Porque se ela disse assim, tipo, se não fosse Soiluna, né, ela não estaria onde está agora Agora eu vou mostrar a entrevista para vocês, né, onde Carolzinha fala sobre Soiluna Só agradecimento, viu galera? Eu, no momento que empece a já subir um pouquinho fotos já, um pouquinho já, um pouquinho mais grandes Já foi quando me despedi Obviamente Soiluna para mim sempre vai ser um personagem que me ha marcado minha vida totalmente, né Me ha ensinado, é um personagem que, que graças a Soiluna, sou quem sou Graças a Soiluna, toda a gente que me segue me conheceu por esse personagem Para mim, Luna não é uma sombra que me siga Para mim é um personagem mais que interpreté É um aprendizagem mais, é uma anécdota mais para contar E... e lhe dou graças 100% Lhe dou graças, sempre vou recordá-lo Os patines me deixaram uma grande huella Bom, como vocês mesmo viram, né Como sempre, eu venho falando aqui que Carol é uma das mais que agradece o projeto de Soiluna Mano, tem que ser... ah não É porque tem que ser muito idiota, muito burro para não agradecer Porque... não, digo logo assim, né Porque tem pessoas que eu não quero nem citar aqui o nome Começa com a letra R de Rogério, né E não agradece, não sei o que é isso Agradece a Violeta Se não fosse Soiluna, como é que o cara Estava no lugar que está agora Ninguém nem conhecia o cara E nem agradece Nunca vi em uma entrevista agradecendo Ah, só é Carol, mano Não vou... Só é ela mesmo que agradece Lionel Perro ainda dá umas... né Fala um pouquinho Dá um agradecimento e tal E entre outros aí, né Mas é tudo... né Fraquinho assim, né O que... é... fala mesmo É Carol Todas as entrevistas que perguntam sobre Soiluna Ela... né... fala sempre bem, né Agora... uma certa pessoa Nunca falou Meu Deus Bueno, agora falando um pouquinho aqui Sobre o Pixar Sobre o Rogério Né... ele em um dos seus stories, né Ele falou que não tem namorada Né... e que também não está enamorado Ou, melhor dizendo, apaixonado Bom, isso aí de estar apaixonado não está não mesmo Né... isso aí é 100% confirmado E também, né... é... é confirmado também Que ele... é... não está namorando Né... ele não está namorando com aquela garota Que eu não quero falar aqui Mas é... Kylie Thorne, né Ela... é... e Rogério não estão namorando Só ficaram mesmo, viu galera Né... é como eu disse no vídeo anterior Né... que... eles dois não estão juntos Né... então... né... fique tranquilos aí A respeito aí de Rogério estar namorando Porque ele não está Ah sim, mas Rogério parece que está namorando sim, hein Ainda Está com candelária Porque ele não apagou nenhuma foto dela Né... e está agarrado na menina Não sei o que está acontecendo Vou colocar até uma enquete Lá no meu Instagram Para quem não me segue Me siga aí no Instagram Eu vou... é... colocar lá uma enquete Perguntando o seguinte, mano Por que Rogério ainda Segue candelária E está com todas as fotos Como se nada Tivesse acontecido Por que? Ele tem algum problema, né Porque isso não é normal não Por causa que... vou explicar aqui a situação Né... porque Ele fazendo isso Prejudica até mesmo Candelária Por que, Robson? Vai prejudicar a candelária Por causa que tem foto Beijando ela E etc Falando de amor Falando de tudo E... não deixar o caminho livre Para candelária Encontrar uma pessoa Porque tipo Vamos supor que um cara Queira a candelária Aí vê o Instagram De... 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 de Rugeiro Pô... que negócio é esse? Ainda está com o cara? Vai pensar isso Não vai querer não Candelária Por causa disso Está lá Vai pensar que está se comunicando Ou vai pensar que Rugeiro é um... Um doido Né... Que não deixa a menina Não... nem oculta As fotos Nunca vi isso Nunca vi na minha vida A primeira vez Incrível É um desses motivos Que Carol não quer mais Rugeiro Né... vai ficar numa bagaçada Dessa Aí vamos supor que Carol Queira Rugeiro Vai ficar misturado Com as fotos de... de... de candelária Um por cima do outro Um por cima do outro Bagaçada é essa? Pote, rapaz Ah... Ah, sim E antes de finalizar o vídeo Só para informar mais vocês Né... para quem ainda não sabe Né... vai saber Agora É... está chegando Né... fevereiro Né... que a Disney Prometeu que vai ter É... vai revelar Né... informações aí Sobre o que ela está planejando Aí para esse... vamos dizer especial de Soy Luna depois do último show que vai estar disponível no Disney Plus vamos ver aí o que a Disney está querendo mostrar aí para a galera de novo, vamos ver resumo do vídeo, Carol Sevilla sempre apoia Soy Luna, então isso quer dizer que se tivesse mesmo um projeto ou alguma um filme ou uma nova temporada certamente Carol iria fazer isso aí é 100% confirmado, porque ela gosta muito de Soy Luna, porque ela é muito agradecida como eu já disse é só idiota mesmo para não ser agradecido por um projeto desse ai ai bom galera, vou ficando por aqui esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e vamos esperar aí até fevereiro para ver se tem alguma notícia boa referente a Soy Luna vamos ver aí né Disney toda hora promete o negócio mas não há demora então é isso galera é nós tamo juntos e fechou eu já estou tchau 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 tchau